Olha o que que está me perseguindo aqui, um Alberto Ossauro, tá passando aqui, eu já tô tomando dano porque eu tô com sede, infelizmente né, ali ó, ele tá olhando, ai ai ai, tá me procurando eu acho, passou ali ó, vou correr pro outro lado, só esperar aqui, na verdade vou ter que descer um pouquinho mais, vambora, eu ainda consigo sobreviver, eu acho que dá, se eu dar toda uma volta, eu acho que eu consegui despistá-lo, beleza, eu tive que dar toda uma volta, tô tomando dano aqui, mas de boa, pelo menos eu consegui desviá-lo, aí vamos pra cá, direitinho, quietinho, na manha, e eu tenho que tomar água, velho, aqui é o único lugar que tem pra tomar água, vamos lá, devagarzinho, eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água, aí corri pra cá, onde será que ele tá, acho que eu vou usar o faro, vamos usar o faro aqui, vambora, eu nem sei aonde tá a água, mas sério, tô perdido, vamos, utiliza aí rapidão, vai, vamos farinho, tá, beleza, é aqui ó, é pra cima, vambora, correr mais um pouco, tentar se afastar o máximo possível, viu, caraca, que tensão, sério, que tensão, pra poder fugir esse Alberto, pelo menos tomar um pouco de água e secou, Minha nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa, corre, 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 vai, 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 vai Tá procurando. Olhou pro lado. Não é possível. Não é possível. Aí, ó. Foi lá pra cima. Vamos esperar um pouco. Calma. Ó, olhou pro lado. Agora vamos indo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí você correndo. Máxima velocidade. Acho que eu consegui despistar. Nossa, não vai dar pra tomar água, sério. Não vai dar pra tomar água. Meu Deus do céu, Berg. Será que eu consegui fugir? Acho que eu consegui. Vamos correr pra lá. Eu não posso ficar em campo aberto. Nossa, ele passou na minha cabeça, na moral. Ai, eu tô cansado. Ai, eu tô cansado. Ai, eu tô cansado. Horrível, galera. Horrível, sério. Horrível. Ali, ó. Vamos ficar escondido. Beleza. Vou ficar aqui agora, recuperando um pouco. Aí depois eu subo e tomo água. Beleza. Aqui eu acho que é um bom lugar. Beleza, galera. Aparentemente ele não tá aqui. Vamos chegar e tomar água. Um pouquinho de água, pelo menos. Eita, nossa. Me deu uns trimelik aqui. É o medo. Pelo menos metade. Só pra recuperar. Assim eu já saio daqui. Ali tá ele. Vambora, 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 vambora. Corre, corre, corre. Vocês viram ali no meio do mato? Eita, nossa. Beleza, consegui fugir. Um trabalho. Alguns centímetros depois. Tá chegando ali o outro maiazinho. Aí, ó. Chegou. Eu consegui me afastar lá. E aí, beleza. Mandei amizade aqui. Agora eu tô tomando água. Vou precisar comer. Foi uma pequena andança. Só tive que subir essa montanha e vir aqui tomar água. Aí eu enxerguei o outro maia do outro lado. Vim pra cá. E aqui tem uma comidinha até, ó. Perfeito. A gente vai comer aqui agora. O bom que a gente dá uns trimelik, né? A gente ainda tá perplexo perante o ataque do Alberto Osauro anteriormente. Mas tudo bem. Agora a gente recupera um pouco. Come um pouco. Saceia um pouco aqui da nossa fome. Essa barriga agora já tá cheia. Mandar amizade aqui pro maia. Aí, mandou mais uma amizadezinha. Perfeito. Vamos ver em volta se tem alguma coisa. Acho que não. A gente tá tranquilo. Vou seguir esse maiazinho aí, ó. Ele parece que tá perdido também junto comigo. Ó, vou ficar perto dele aqui do lado. Pronto. Tô contigo, cara. Ih, tá correndo. Ê, me espera. Até mais rápido. Eita, uma velocidade do maia. Ê, me esperou. Beleza. Só porque eu sou aqui um zero... Deixa eu ver. Trezentos e setenta. Pequenininho, recém. Ele deve ser mais ou menos um 4.2, eu acho. Aí, tô aqui. Obrigado. Valeu. Eu não vou gritar tanto também porque eu não sei que tipo de perigo tem aqui em volta. Que tipo de predadores. A gente já deu de cara com o Alberto. Agora tem esse maiazinho, pelo menos, pra defender a gente um pouco. Não sei do que que vai defender, né? Mas beleza. Você está me desafiando, é? Ó, vou tomar um pouco mais de água. Deixa eu ver. Parece que tá tranquilo aqui. Acho que dá pra ir avançando. Pronto. Tá utilizando o faro? Tem comida ali na frente, jovem. Eu acho que é fêmea. Não sei se é fêmea. Ela não tem como saber ainda. Enfim, vamos indo. Estamos aqui ainda seguindo o rio. Vamos ver se conseguimos chegar no laguinho logo à frente. Por enquanto, não apareceu nada. Já tá ficando de noite, pelo visto. Opa, peraí. Não quero me afastar muito aqui. Se aproximar, pronto. Beleza. Até que tá calmo. A gente só vê aquele Alberto por enquanto. Escutamos um e outro dinossauro. Um para até. Mas... Não vimos ele. Então acho que tá tranquilo. Estamos tendo até uma travessia bem boa. Diga-se de passagem. Vamos lá. Tomara que seja assim até a gente chegar no lago. Opa, peraí. O que é aquilo ali? Tô vendo pelo que parece uma carcaça. Não sei exatamente do que é. Vamos chegar ali perto. O maiazinho já se aproximou. É perigoso. Eu acho que deve ter resbalado. E olha a altura disso. E caído. Vamos ver. Será que era adulto? Será que era um filhote? Mandou um grunhido. Eita, nossa. Era um giga filhote. Aí, manda amizade. Bizarro. Olha ali. O que é isso? O que foi isso? Beleza. Vamos seguir aqui. Vambora. Já vimos uma carcaça aqui no meio do caminho. É um sinal. Segundo dia. A gente acabou seguindo o rio aqui. E agora eu sei que a nossa irmãzinha adotiva, que a gente adotou, é uma irmãzinha mesmo. É uma fêmea. Olha só. Tá aqui do lado. Já adulta. Recém cresceu. Eu ainda tô pequenininho. 0,51. Ainda falta. E a gente tá meio isolado aqui. Por enquanto, não encontramos nenhum carnívoro nem nada. Tá bem tranquilo. Nem herbívoro a gente encontrou, né? Pra vocês verem como é que tá a situação. Mas vamos seguindo aqui o rio pra ver se a gente encontra alguma coisa. Eu espero que sim. A gente deitou ali pra passar a noite. Aí seguimos o rio depois de chegar naquele laguinho lá na frente. E lá na frente não, né? Lá pra trás. E aí a gente continuou seguindo. Damos de cara com esse lago. E agora estamos aqui continuando a migração. Só nós por enquanto. Mas torcendo pra encontrar alguma coisa. Espero conseguir encontrar. Que não seja carnívoro, né? Pra não ser devorado. Terceiro dia. Parece que a nossa pequena caminhada aqui deu resultados. Estou escutando agora Terezinossauros, Triceratops, Diablo. E também escutei Maiassauros. Olha só que beleza. Ah, vou aproveitar e mostrar aqui a pequena andadinha que a gente deu. A gente tava lá, ó. Sim, pequena andadinha. Já estou aqui 0,629. E beleza. E a nossa irmã ainda com a mania de deixar a gente pra trás. E beleza. Tem que correr até ela aqui. Eu já tô cansado. Tem que correr ainda. Ó, mais uma vez escutei gritos. Foi aqui pro lado. Aí, finalmente chegamos. E olha só. Estegossauro, Diablo. Tem ali, eu acho que o Maiinha também. Cadê o Tricer que eu tinha escutado? Deve ter ido lá pra cima. Olha só. Conseguimos chegar aqui na manada. E beleza, que maravilha. Mandar amizade aqui pra eles. Olá, pessoal. Já posso crescer? Ainda não. Daqui a pouquinho. Vamos saciar nossa sede agora. Eita, Trimelic. Trimelic brabo. Tá, e eu não tô vendo nenhum carnívoro aqui. Opa, tô vendo sim. Dois herreiras descendo a montanha. Ó. Será que eles vão querer me caçar? Ali estão eles, ó. Tô procurando comida, provavelmente. Eu tinha visto uma carcassinha quando eu tava subindo. Deve ser, tipo, de alguma caçada que esses herreiros fizeram. Será? Aí, ó. Ameacei. Só pra ficarem espertos. É, ainda não posso crescer. Agora que eu vi, pessoal. Esse Maiasauro aqui é fêmea. E tem um ninho aqui embaixo. Vamos chegar perto aqui. Vamos ver. Neneme. Olha só, não tem comida. Vamos deixar uma comidinha. Eita, nossa. Fiquei com fome. Eita, tô com muita fome, né? Ainda bem que tem comida lá em cima. Deixa eu ver se eu posso crescer. Já posso? Vamos lá, então. Um, dois, três e... Pão! Cresci aqui. Haha! Passei por baixo do estego. Vambora. Catar comida que a gente precisa. Os herreiros só tão observando. Agora já era, herreira. Agora já era. Já tô grandão. Hahaha! Não vou conseguir pegar eu não, mas... É. Ali, ó. Uma comida ali. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui se abastecer. Aí depois voltamos ali e protegemos o nosso grupo. Porque agora a gente tá adulto. Podemos proteger pelo menos um pouco. Tá valendo. Ai, não, galera. Três tiranossauros rex. Vamos correr. Vambora. Vamos correr pra cá, ó. Meu Deus do céu. Aí vai sobrar pra mim, ó. Eles tão olhando por um... Camarassauro, pelo que eu tô vendo. Aí, ó. Dei uma ameaçada. Vamos ver. Chegar aqui pertinho. Ó, ó. Não, não vou chegar tão perto, não. Parou, parou. Cheguei de brincar. Ah, esse cara tá me seguindo. Socorro! Ó, ameacei. O cara tá olhando pro lado, velho. Ele anda desnucado. O cara quer me pegar, ó. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Ai, quase, rexzinho. Quase. Eles tão me seguindo. Oh, ele tá louça. Não, vai pegar. Não. Não, não, não. Nossa, quase pegou. Não, passou perto. Vou dar uma cabeçada. Vamos ajudar. O rex aqui. Ah. Socorro. Nossa, passei. Não. Não. Eliminou. Mas eu dei uma cabeçada no rex, pelo menos. Aí, vou ameaçar. Ah, eliminou, velho. Perdemos o integrante. Coitado. Maia também perdeu o ninho. Excelente caçada aqui dos tiranossados rex. Foram bem. Cercaram a gente. Chegou ali o sub. Ah, é um sub? Ou é um adulto? Ah, não. É um adulto. É um adulto, só que pequenininho. Beleza. Caraca, velho. A caçada. Recém chegamos e já tem um a menos no grupo. E ó. Os guerreiros se aproximando. Sai. Vamos pra lá. Aí, tá passando pra lá. Ok. Beleza. É, eu acho que a gente vai ter que sair daqui, né. Vamos migrar. Vamos deixar os rex. O camara já tá saindo. Então, vambora. E bom, pessoal, é só pra essa caçada que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, vale o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Pelo visto, aqui só estão esperando o Estego parar o sangramento. E aí, a gente já vai embora. Vai demorar aquela carcaça ali do Estego. Então, tá suave. A gente vai ter tempo de fugir. Ó lá, o outro já tá indo, ó. Calma aí, irmã. Tô contigo. Vambora. Tchau. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto